Não é assim que eu queria começar o meu ano. É isso aí, CO2, cilindro de CO2 vazando, galera! Feliz 2023 pra vocês, espero que tenha começado melhor que o meu. Olha ali o vazamentozinho, fazendo uma bolinha, botei um pouco de detergente. Mesma técnica do pessoal que procura vazamento em gás, escutem só. E é isso aí, esse é o vazamento aí no meu cilindro de CO2, o AIN ou o ZRDR, né? Que é a marca aí que faz essas válvulas e cilindro e suporte e conta bolhas e até a válvula solenoide também, que eu acabei desistindo por enquanto, olha como sai bolha ali. Esse é o vazamento, e esse é o vazamento na borracha, no cap de vedação da válvula principal. Essa válvula de cima aí, toda essa válvula aí, que enrosca, né? E eu vou mostrar como foi bem simples de solucionar esse problema, ó. Comprei uma borrachinha nova, aliás, eu tenho um kit de borrachinhas novas. É uma caixinha que vem com várias borrachas, que servem pra várias coisas de aquário e da casa também, né? Vou mostrar a caixinha pra vocês, vocês pausem o vídeo, busquem aí no Mercado Livre e tal, que foi lá que eu comprei. Ó, essa caixinha aí, kit anéis de vedação. Foi bem tranquilo, bem em conto o valor, foi como achei mais em conto e de qualidade as borrachinhas. E vou usar, ó, vou usar essa daí, dessa posição, a antepenúltima de baixo lá, né? É essa que eu vou usar pra substituir a borrachinha que gasta, né? Não é um defeito do equipamento isso. Isso aí não é defeito do equipamento, algumas outras coisas podem ser. Isso não é. Isso é normal, ó, é... Coisas mecânicas, assim, elas... Elas desgastam, né? É normal. E esse cilindro tem... Tem um pouco mais de um ano que eu comprei, então... É compreensível que tenha desgastado a borrachinha de vedação. Primeira vez que eu tô trocando ela. E eu já tô contando um ano de que eu comprei com a válvula nova, né? Que aí já vem com outra borracha. Ó aí, ó. Fácil, né? Eu usei uma colherinha de doce, né? De... De chá. E a parte contrária dela eu usei como alavanca. Ó. Testando, se fecha. Fazendo o teste, né? Se encaixa. E dá pra sentir que agora tem... Eu sinto uma pressãozinha, assim, uma acomodação da borracha. Ou seja, tá vedando, né? Não é aquela coisa meio metal com metal. Teste feito. Vou fazer aquela prepara, ou que ele prepara, aquela misturinha básica de ácido cítrico, anidro e bicarbonato de sódio, que quem tem esse cilindro aí já conhece. Bem simples de fazer. São medidas iguais pros dois. A minha balança de precisão, ela estragou. Então, esse potinho eu lembro que enchia mais ou menos dois potinhos desses. Eu tô repetindo. É, dois potinhos desse aí, do ácido cítrico, anidro. Eu prefiro o anidro. O monohidratado vem uma partícula, uma molécula de água pra uma de ácido cítrico, aí acaba que não é tão eficiente, né? Então, eu uso o anidro mesmo. Que não tem água, não tem molécula de água. E uma medida um pra um. Bem fácil de colocar. Eu uso um funil. O funil, ele tinha a parte de baixo mais fininha, óbvio, né? E a funilanda, evidente, por isso que ele se chama funil. E aí eu cortei. Cortei, vocês viram ali quase toda a parte de baixo. Pra não ficar entupindo tanto, ficou bem mais fácil de colocar. De repente, é uma dica pra vocês, né? Se o funil de vocês tivesse probleminha aí, de afunilar demais na ponta, né? Eu tentei procurar uns que não tivessem, mas só achei de metal. Aí bem mais caro. E aí eu não quis arriscar, até porque metal com ácido, né? Por mais que seja um ácido fraco, que é o ácido cítrico. Mesmo assim, misturando aí, bicarbonato, ácido. Eu acho que estragar, não quis arriscar, até porque era o mais caro. Peguei esse cortelho, óbvio, que fácil. Peguei essa colher de pau enorme também, Porque o ácido cítrico fica empedrando, então eu uso ela pra quebrar as pedras. E também pra forçar a parte, quando entope aí no funil, né? Eu uso a parte contrária da colher, o cabo, pra quebrar também ali no funil. Facilitou bastante a minha vida. Ó, só dou uma agitadinha. E vai descendo. E esse é o ácido cítrico que é o mais difícil de colocar. Bicarbonato, então, é bem mais fácil. O certo seria 200 gramas de um, 200 gramas de outro. Eu não me lembro, vou olhar na embalagem ali. Acho que é 300 ml d'água. E aí eu tô usando só duas medidas, duas medidas e a água também. Ó, tô quebrando, usando a colher de pau. Fiz que eu peguei ela, né? Usei o cabo dela pra quebrar o finalzinho ali. Já foi, ó que rápido. Já foi o ácido cítrico, é muito rápido. E vocês vão pegar a prática quando eles tiverem esse cilindro. Aí vocês vão ver que é bem tranquilo. Ó, bicamada de sódio comunzinho mesmo. Não tem mistério. Duas porções. Bem mais... Vai descer bem mais fácil. Ó, que fácil. Ele não empedra, né? Diferente do ácido cítrico, esse aí não empedra nada. Ó, coloca aí mais uma porção. Acabou que eu não enchi, né? Acabou que eu não enchi o potinho. Ó, como desce fácil, né? Mas é isso. Eu coloquei porções iguais, né? Então, se encher de um, tem que encher do outro. Não encher do outro, também não encher do outro. E coloca a água, o macete pra não subir rápido. Ó, 300ml, né? O macete pra não subir rápido a borbulha, né? O gás. Senão, vaza tudo aí. Machuca. E faz uma bagunça. E se perde todo o preparo. É fazer assim, ó. Coloca devagar, não tão devagar, mas nessa velocidade aí, razoável. E deitadinho, ó. Estão vendo? Que aí a água desce pela parede. E não desce revirando tudo. E aí, calmamente, a gente fecha, ó. Com muita tranquilidade. E já fica vedadinho. E a gente vai fazer o teste. Porque não tava mais dando pressão. Por causa daquele vazamento, não tava mais dando pressão. E um dia tava se perdendo tudo. E ó, em algumas horas. Em questão de 3 horas. A pressão já foi pra 25. Que é o que a gente precisa. E aí, agora eu vou... Vou abrir, vou... Já é tarde, né? É tarde. Já deveria estar com... Saturação de CO2 na água pras plantas. Então eu vou dar uma acelerada. Vou colocar muita bolha. Até o pH, por causa da descalcificação biogênica. Que as plantas não tem o CO2, elas usam cálcio, né? E gera hidroxila. Com isso, acaba alcalinizando. O pH, vocês vão ver. Muito alto. Então por isso que eu vou... Colocar bastante CO2 agora. Pra baixar. Não vou deixar que modifique mais de um ponto. Na escala de pH. Esse é o máximo suportado pelos peixes. Num curto espaço de tempo, né? Ó. E também tem que saber regular. Não só no ajuste fino. Mas também na válvula. Muito importante regular também na válvula. Porque o ajuste fino não tem capacidade de regular toda a pressão. Então utilizando aquela... Esse outro... Regulagem preta ali. Acaba que a gente aumenta ou diminui a pressão que sai no ajuste fino. Bacana, né? Quanto mais a gente solta... Agora eu tô prendendo. Ó. Aumentou as bolhas. Por quê? Porque aí eu... Aumentei a pressão que sai no ajuste fino. Que sai no conta bolhas, né? Eu aumentei a pressão. E eu posso jogar dessa forma. Porque sem isso, acaba que a pressão é muito alta e fica ruim de regular. Olha o pH. Meu pH-metro constante, né? Permanente. Tá marcando um 8 agora no começo da injeção de CO2. Em questão de aproximadamente uma hora, uma hora e pouco, vocês vão ver a diferença. Eu tô tentando ver lá no... Ó. Não tá saindo CO2 ainda. Quando começar a sair... Porque tem que dar pressão primeiro no cano, né? No difusor de CO2 e no cano. Tem que dar pressão. Depois que der a pressão no sistema... Aí eu venho e regulo de novo. Aí pras bolhas adequadas, né? Mais ou menos aí... Depende. Depende de quantidade de planta, tamanho do aquário. Eu deixo mais ou menos aí... Duas bolhas por segundo. Três bolhas por segundo. Às vezes uma bolha por segundo. Ó. Já tô começando a regular. Porque tá começando a sair lá. Mas ainda quero bastante. Quando começar a sair bolha CO2 no difusor. Aí sim. A gente tem que regular de uma maneira mais realista. Porque senão fica muito CO2 na água. E fica menos oxigênio na água. E a gente mata os peixes. Aí não dá. E acidifica demais também. Não dá pra acidificar em excesso. A gente não pode mudar num dia. Mais de um ponto no pH. E isso usando CO2. Pelo amor de Deus. Não vou encher de acidificante aí. Tem que ser menos, viu? Se for acidificante. De preferência não direto na água. Enfim, outro assunto. Não quero misturar. Misturar as coisas aí. Ó. Dá pra ver até por fora já. Por cima da água. As bolinhas subindo. E a gente vai ver a mudança no pH. Logo em seguida. Ó. Como já tá saindo ali. No difusor do CO2. Então agora a gente tem que regular realisticamente. Já deu pressão. Não é mais necessário agora. Um monte de bolha pra dar pressão. Ó. Tá sendo mais ou menos duas bolhas e meia. Por segundo. Por aí. Duas, duas e meia. Já é o suficiente. Já tá tranquilo. Isso já é adequado pro meu aquário. Pras minhas plantas. Minha densidade de planta. Tipo de planta. Tipo de peixe. E tudo mais. Em questão de uma. Uma hora. Menos de uma hora. Foram alguns minutos. Já abaixou 0.2. Na escala do pH. É muito rápido, né? Vocês vão ver o quanto que vai ter baixado. Em aproximadamente uma hora e meia. Duas horas. Não mais que isso. É muito rápido. Sendo que agora já tá saindo no difusor do CO2. E eu diminuí a frequência das bolhas, né? Não quero também que baixe tão rápido assim. Não posso dar esse choque na fauna, né? Ó. Manteve. Duas horas depois. Manteve. A frequência das bolhas. Ou seja, tá estável. A pressão tá estável. Ela não vai ficar aumentando as bolhas. Diminuindo as bolhas. Como acontece com outras válvulas, né? Consegui estabilizar a regulagem da válvula. Em questão de duas horas. A quanto que foi o pH? 7.2. Note que o TDS baixou também. Ou seja, as plantas já estão consumindo CO2. E consumindo partículas aí da água. Muito legal, né? Muito bacana. O efeito é imediato. E eu já sei que tá funcionando. Tá tudo ok. Já tem o equilíbrio de novo no sistema. E que a troca da borrachinha de vedação foi bem sucedida. Tô vendo ainda no injetor... Perdão. No difusor de CO2 que tá saindo lá. Deveria ter limpado esse vidro aí pra fazer o vídeo. Mas beleza. Dá pra enxergar. Ó, tá saindo. Tá tudo estável. A fauna tá tranquila. Deu tudo certo. Eu gosto de ver funcionando. Até porque às vezes entope o difusor de CO2. A gente tem que desentupir ele também. Com água sanitária. É bem tranquilo de fazer. Pra deixar embebido na água sanitária. Até sair toda a cor. Cloração. Depois a gente passa uma água corrente. E passa um pouquinho de anticlore. E é isso aí. Ó que bacana. Claro que o cilindro eu vou botar no chão, tá pessoal? Coloquei lá em cima só pra facilitar a minha vida um pouco na regulagem. E olha a qualidade dessas plantas aí. Olha o quanto que elas estão felizes nesse sistema. Nesse sistema. Nesse esquema montado, né? CO2. Luminária da Ocean Tech e tal. Ó. Essas aí são as Liminófila Ceciliflora. Maninfea. Agora as Rotalas. Rotala Pink. Rotala Ra. Misturada. Rotala Comum. A Echinodorus Kleinervar. Bonita. E também a Eleocaris. Minimo. Párvula. Nunca sei. Difícil de saber. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Quem tem esse cilindro aí. Pode achar interessante. Porque esses problemas realmente acontecem. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Feliz ano pra todo mundo. Um abração. Até mais.